Aqui, esse tambor que eu toquei para vocês aqui no início, ele tem uma ressonância, ele tem uma vibração. Essa vibração, quando entra no teu ser, quando entra nas tuas células, ele traz uma mudança vibracional profunda. Porque a energia que ele emana entra no nosso corpo de luz, no nosso corpo, que é totalmente energético. Vitor, mas tem massa aqui muscular, tem osso? Não, isso é apenas uma forma da energia ficar condensada. Mas tudo é energia. Essa baqueta aqui de madeira, isso é energia. Tudo no universo é energia. A própria física já comprova isso. Então, isso não é questão de crença, isso é fato. E eu trabalho com energia, eu trabalho com vibração. E a filosofia xamânica, ela trabalha dentro desse campo vibracional. E aí que está, para mim, a maior sacada, o pulo do gato. Que eu descobri na minha vida há 30 anos. Quando eu tinha dentro de mim um vazio existencial. Quando eu tinha dentro de mim muitas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? Se pergunta, qual o sentido da tua vida? Verdadeiramente. Você nasceu para comer, beber, dormir e procriar? Só para isso? Sente? É só para isso? Ou tem algo a mais aí dentro da tua essência? Ou tem um encontro, ou um reencontro que precisa acontecer? E a gente vive o nosso dia a dia cheio de turbulências, né? Social. A Matrix é assim. Vocês sabem? Todo mundo conhece a Matrix, né? Essa danada que gosta de agitar a vida do ser humano. E trazendo, muitas vezes, desafios que tiram a pessoa do que ela realmente veio vivenciar. Coloca um problema. Coloca um desafio na tua frente. E você, ilusoriamente... Isso já aconteceu comigo. A gente, ilusoriamente, fica no problema e não vai atrás de uma cura. Não vai atrás de um processo de luz para você viver uma outra história. Isso acontece com muitas pessoas. Pode estar acontecendo com você agora. Isso acontece comigo se eu bobear. Já aconteceu muito enquanto eu não tinha um outro olhar, uma outra visão da vida. E o meu papel como facilitador xamânico, dentro aqui do voz dos elementos, para quem está aqui a primeira vez e, de repente, chega aqui agora e fala Nossa, o que ele está falando? O meu papel é trazer, ou melhor, é levar para vocês aquilo que um dia foi colocado no meu coração pelos nativos americanos. Sim, o meu contato com a etnia Lakota, com as etnias lá dos Estados Unidos, os Hopi, os Navarros. Vocês conhecem os nativos americanos, já ouviram falar, né? Já sabem da existência deles. São seres extremamente elevados, são seres extremamente profundos no trabalho que eles fazem a nível energético, a nível emocional, a nível espiritual, a nível físico. E ao longo desses 30 anos que eu tive esse contato com eles, eles foram colocando no meu coração muito conhecimento, muitas técnicas, muitos ensinamentos, para poder me tirar de uma situação que eu precisava. Como eu disse, eu precisava de um norte, eu precisava de uma direção, eu precisava entender qual o meu papel aqui na Terra. E eu pergunto para vocês aí, todos que estão aqui agora assistindo, qual o seu papel aqui na vida? Além de comer, beber, dormir e procriar. Porque nós somos além disso. Existe uma quinta essência, existe um propósito maior. Nós somos seres estelares, vivendo uma experiência humana. E eu falo isso com muita certeza. E sempre abro, se alguém fala, ah, eu não acredito nisso. Está tudo bem, é a sua crença. Agora, o fato é, nós somos muito mais do que muitas pessoas se colocam na vida. Por isso, quando eu trago um ensinamento, quando eu preparo um curso, quando eu preparo um trabalho, não é uma questão assim, ah, de vender um trabalho. Não. É criar uma oportunidade, em primeiro lugar, para que as pessoas acordem, despertem e tenham possibilidades de ter uma ferramenta, de ter uma sabedoria, de ter uma técnica, de ter um caminho. E esse caminho que nós estamos aqui agora, da sabedoria ancestral, e principalmente, principalmente, dessa ferramenta maravilhosa, chamado Animal de Poder, é uma grande oportunidade para você, para todos vocês, para o planeta, despertar uma força interna maravilhosa. e começar um processo de autocura, de dentro para fora.